Oi pessoal, bem-vindos ao Central OJ, novamente. Sim, eu apareci no canal. Momentos de silêncio para a minha volta do canal. Eu também tô aqui, ó. Acho que ninguém se importa com eu aqui, eu tô todo dia aqui. Enfim, eu sumi porque sinceramente tava muito preocupada com as coisas aí. No colégio principalmente. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra explicar sobre o caso do Disney Channel New King. Que foi um caso que aconteceu no Twitter, onde uma conta recebeu, por acaso... Por acaso, bem inteira. Um verificado. E essa conta era como se fosse uma paródia, digamos assim, do Disney Channel. Só que da zoeira, né? Será que é óbvio, como essa conta recebeu o verificado... E o cara meio que... Percebeu, né? Ele tinha recebido o verificado. Ele resolveu fazer uma zoeirinha. E a gente vai explicar um pouco mais a tua possível esse vídeo. É isso. E bora pro vídeo. Tudo começou desde algum tempo atrás. Por volta de uma ou duas semanas. Quando surgiu uma conta, aparentemente do Disney Channel... E o que é oficial? No Twitter. Dentro de um tempo atrás, por volta de uma ou duas semanas... Uma conta, aparentemente do Disney Junior... Surgiu no Twitter. E como vocês sabem, o Disney Junior é um canal... Pertencente a Disney. Que exibe... Desenhos e outras coisas... Dedicado ao público... Infanto-juvenil. Mais especificadamente... Aos pré-escolares. Sabe? Aquele seu priminho pequenininho. Nesse canal passam... Esse tipo de desenhos. Sabe? Como a casa do Mickey Mouse... E... dentre outras coisas. Coisas... Coisas que naturalmente nenhum adulto assistiria. Tirando Bluey. Bluey você deve viver independente de que ser humano você seja. Bem... Mas... Essa conta... Do Twitter... Confundiu muitas pessoas. Afinal... Com todos como South Park. Um desenho totalmente adulto. Diga-se de passagem. Passarem no Disney Junior seria um absurdo. Já que... Bem... O canal é voltado ao público infantil. E como tudo isso aconteceu? Aparentemente o Twitter... Ele mudou um pouco de suas... Diretrizes para que você possa ter uma conta verificada. Como vocês sabem... O sonho da maioria dos canais é ter sua conta verificada. Que é aquele selinho azul no canto. Que... Muitas das vezes é usado para reconhecer que o seu canal... O seu canal... A sua conta é a verídica. E qualquer outra é falsa. Bem... Recentemente o Twitter mudou muito isso. E aparentemente agora você pode pagar para você ter a conta verificada no Twitter. Bem... E o que aconteceu? O Twitter deu verificado para tal conta fake. Jogando conteúdo de zoeira. Como anúncios de desenhos completamente random. Que supostamente vão ser exibidos no Disney Junior. Como o South Park, que já falamos. Uma Família da Pesada. Os Ampsons. Tudo aí. Além de vários cheat posts extremamente... Nada a ver. E esquisitos. Envolvendo outras empresas. E outras coisas desse gênero. Como imagens do Sonic editadas. Não de um jeito muito... Natural para você ver numa conta do Disney Junior. Não que seja normal você ver o Sonic numa conta do Disney Junior. E óbvio, ele fez de zoeira... Para rir... Só que... É óbvio. Isso pode gerar consequências catastróficas. E principalmente postando coisas como o South Park. E um canal infantil. Mas enfim. Quando eles perceberam a falha, né? O Twitter percebeu a falha deles. Eles reportaram a conta e excluíram. Mas... Para nossa felicidade. Ou para nossa desgraça. Alguém recriou essa conta. E dessa vez deixou na descrição... Uma nota. Escrita... Nota. Esta é uma conta paródia. Seguindo o banimento da original. Ele é executado por um usuário diferente. Que permanecerá anônimo. Com isso, muitas postagens se perderam. Mas outras... Tiveram usuários que tiraram o print delas. E agora... Temos novas postagens. Mais ou menos com o mesmo humor. E bem... Essa nova conta não tem nenhum verificado. Então... Bem... Não é tão engraçado quanto seria antes. Mas pelo menos é um pouco mais seguro. Apesar de que... Essa é a primeira conta que aparece quando você pesquisa pelo Twitter do Disney Junior. Eu nem sei se o Disney Junior tem um Twitter de verdade. Bem... Realmente... O que eu acho sobre esse assunto é que... É um tipo de coisa muito perigosa de acontecer. E o Twitter realmente deveria rever. Porque dessa vez foi um caso bem leve. Porque o cara só postou algumas coisas. Meio que zoei e tal. Mas... Poderia ser um caso pior. Poderia ser não uma impressa como a Disney. Poderia ser uma pessoa. Que eles dariam verificado por acaso sem querer. E gerariam uma situação muito gigantesca. Porque... Imagina se fosse... Uma pessoa pública. Um youtuber. Um influencer. Que teria a carreira massacrada por isso. E seria muito, muito, muito complicado. É... É óbvio que uma hora ele esclarecia e tudo mais. Mas mesmo assim seria uma coisa muito perigosa. Então tudo deveria realmente tomar muito, muito cuidado. O cara foi esperto. Ele foi zoeiro. Ele viu que... Ele ganhou aquele verificado. E ele usou aquilo de zoos. Mas... E se fosse uma pessoa que quisesse realmente manchar em mais de alguma coisa. Seria bem pior. E esse caso, sinceramente, poderia ter sido uma coisa não tão engraçada assim. Mas uma coisa... Mais perigosa. Para... A pessoa que estaria sendo exposta. Na minha humilde opinião. É... Assim que eu penso. Eu tenho uma opinião bastante parecida com a do JP. Porém, bem menos negativa. Até porque... Isso é um acontecimento... Bem gozado, não é? É extremamente peculiar isso que aconteceu. E assim... Isso é uma grande abertura... Para um monte de piadas na internet. E não é como se fosse a primeira vez que isso acontece. O próprio fato de... Todo mundo usar celular. Até mesmo criancinhas. Já é um grande problema. Segundo vários estudos... Não deveria ser assim. Não deveria ser assim que funciona. Crianças não deveriam usar celulares desde muito jovens. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Eu mesmo entendo o fato do Disney Junior não criar uma conta no Twitter. Do mesmo modo que o Lucas Neto não tem nenhuma conta no Twitter. Pelo menos oficial. Mas, também é muito descuido do Twitter... Permitir com que agora você possa comprar o selo de verificado. Isso piora muito mais nessa situação. Podendo criar vários outros casos como esse. Como o JP já disse... Ainda bem que isso daqui é uma coisa simples. O cara que fez isso, fez isso simplesmente pelo meme. E a conta dele já foi deletada. Mas a gente tem um equivalente. Mas... sim. Porém, sem um verificado na conta. O que vai ser bem menos pior. Mas, de novo, é a conta do Disney Junior que aparece assim que você pesquisa. Pelo fato de que o Disney Junior não tem nenhuma conta no Twitter. Por mim, o próprio Twitter deveria tomar ações sobre isso. Deixando de fazer com que seja possível ter o selo de verificado pago. Bem... Sobre isso, em resumo. Tem a parte do meme, a parte de rir disso, a parte de ser engraçado. E a outra pior parte. Mas que eu realmente acho difícil que aconteça algo muito pesado. Até porque se aconteça, eu acho difícil que seja relatado por aí. É... e... Assim... Provavelmente isso vai ser esquecido em pouco tempo. E... Vai se tornar apenas um meme do passado que algumas pessoas vão relembrar. Do dia em que o Disney Junior foi hackeado. Agora, vamos fazer uma lista com os nossos posts preferidos dessa página. Os meus e os do JP. Os posts preferidos de mim, de eu, você... Eu sou do Moaboo... Tá, tem esse daqui que foi de... De 16.20. Esse daqui é bem engraçado. É... Seja Splish's. Depois de assistir esse show incrível que chega ao Disney Junior Sábados. Apenas das 12.00, às 5.00. Meia-noite. Eu não tava metendo na Senha o Diabas via Smythe. E uma imagem de um monte de meninos de momento estranho... E esses Splish's... É um negocio assim de coisa fofa e não sei o que. Na verdade significa sem palavras ou algo do tipo. Eu achei muito engraçado porque eles botaram pra ser o dia inteiro e é muito esquisito essa imagem, essa menina. Tem um que é de pé, que eles botaram, o Twitter colocou como imagem imprópria, mas é só pé, meu Deus. Gente, tem um aqui também de retrospectiva do dia 4 do 5, que é My Father Explaining to Me How I Was Born. Que significa meu pai me explicando como nasci, é We Hats. Eu achei esse engraçado também. Tem um aqui do Mario, do do ator do Mario, né, que é o... Não sei se o nome do ator, mas enfim, é o do do Mario na versão em inglês. E aí tem um meme dele que eu achei muito engraçado. E tem um lá de cima, que foi postado há dois anos atrás, que é esse daqui do Carlos. Quando o diabos é a próxima estrela de Carlos 2, aí ele botou o arroba oficial na vida de Disney Junior. E se me é iluminado como inferno. E aí eu achei engraçado mais a montagem que ele fez com esse... Com essa menina vivendo e me dizendo... Aí... Aí para no EF aí começa... Fim... Miga... Mas eu... Eu achei essa parte muito engraçada. Espero que tenham gostado do vídeo. Hasta la vista e bye! Parece que a voz dele sumiu de novo. E aí... E aí... E aí...